Aqui a gente tem muito treinador bom, muito treinador bom. Só você vê o que está acontecendo com o Dorival Júnior no Flamengo. O tipo de performance que está tendo, os resultados que está tendo. E é um cara que está aí há muito tempo. O Dorival ficou quase dois anos sem trabalhar, gente. E está aí. É o treinador do Flamengo e é o cara que tem os melhores números. E é brasileiro. Não é assim. Se fosse talvez um cara que viesse de fora, a repercussão ia ser maior do que é com o Dorival. A gente tinha que exaltar mais o que o Dorival está fazendo no Flamengo. Mais mesmo. Porque o que tem de diferente no Flamengo, depois que ele chegou à posição que o time estava no brasileiro, como estava nas Copas? E a gente fala menos do que deveria. E o cara sempre foi um dos nossos melhores treinadores.